Aprenda a fazer um cachorrinho com o número 6. Comece fazendo o número 6. Pronto, aí agora embaixo do lado você faça os pezinhos. Vai fazendo essas patinhas. Agora faça os dedos também. Agora você vai subir essa linha e outra em cima dos pezinhos. Agora você vai fazer essa lá em cima, fazendo essa curva e volta. Desça agora essa vertical. Faça esse detalhe da corelha. Agora faça essa parte do rabinho. Pronto, faça agora a parte da cabeça. Faça esse círculo que vai ser o nariz. Aí você deixa um pontinho branco no meio. Suba essa linha agora para fazer essa parte da orelha dele. Faça ela abaixada, pendurada bem em cima do nariz. Faça essa parte dos cabelos em cima. A outra orelha você faça ela abaixada também. Faça essa parte do lado. Faça agora essa parte do nariz, essa linha. E vai desenhando o olho dele. Faça esse pontinho branco no meio. Faça o outro, fazendo uma letra A e uma linha embaixo. Agora você faça esse círculo só em um olho. Para fazer umas manchas que ele tem. E outra embaixo. Agora você pinta desse sobreamento. Pinte depois essa coreira, as manchas. Depois que pintar, agora eu vou fazer a boquinha. Que eu me esqueci com a língua para fora. Pronto, está feito. Pronto, está feito. Pronto, está feito. Pronto, está feito.